Fala galera, sejam bem-vindos a Tio Plays, eu sou o Sandalias Sou o Sandalias e agora vamos continuando com a saga dos personagens Com o Divo, Divo, Divo Divo Dinho, a sandatona de luta Tekken 7 Vamos lá Após derrotar a Zazel, Jim Kazama foi capturado por as tropas da ONU Enquanto seu corpo inconsciente era transportado de helicóptero Foi possuído por sua forma demoníaca Ele libertou-se da sua camisa de força Rebentou a fuselagem de helicóptero como um raio poderoso e escapou Evitando as tentativas intermitentes da ONU para recapturá-lo Jim vagou pelo deserto até encontrar uma cidade no Oriente Médio Sua chegada no bazar da cidade foi se os moradores fugirem para salvar suas vidas Transformando um local imovimentado e uma cidade fantasma Até que uma certa pessoa resolveu aparecer Tcham, tcham, tcham! F1 Toma Toma Mesma coisa Mesma coisa, explode a bomba O Jin foge Não, não foge Quase morre agora Mas estão rindo a galera E vai vazar Vazar na braquiara Então é isso aí galera, não se esqueça de deixar o like Se inscrever Esta é a história de Jin Devo Jin No Tekken 7 Até mais E vai vazar na braquiara 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto